Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior e nós estamos aqui para relembrarmos o estudo da lição número 5, capacitação do Espírito Santo para testemunhar. Mas antes de entrarmos direto na lição, eu quero agradecer a você por estar acompanhando essa série, esse momento tão especial. Muito obrigado, viu? Vamos orar para a gente começar então a recapitulação desse estudo? Feche seus olhos. Grande Deus, pedimos a Tua bênção. Ilumina o nosso caminho. Ajude-nos a entender. Em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar dessa semana se encontra no livro de Atos, capítulo 4, verso 31, e diz assim, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, quando Jesus ordenou aos seus discípulos que saíssem para o mundo para pregar, inicialmente parecia algo ou uma missão impossível. Isso, se nós olharmos para quantos eram e quem eram. Mas Jesus não disse que iriam sozinhos para essa grande missão. Ele enviaria o Espírito Santo, que os capacitaria para essa grande obra de serem testemunhas de Jesus Cristo. E testemunhas do que Ele fez, faz e fará por todos nós. Estes, quando receberam essa palavra, quando falaram, eles alvoroçaram o mundo inteiro. E Paulo chega até a nos dizer que esse Evangelho foi pregado a toda criatura que existe sobre a terra. Sabe, amigo, amiga, alguns pensam que nossa missão é convencer as pessoas sobre a verdade bíblica. Mas quando vamos ao Evangelho de João, no capítulo 16, verso 8, percebemos ali que Jesus nos diz que a obra do Espírito Santo é convencer. É isso mesmo. É Ele quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas sabe, precisamos estar preparados. Sim, precisamos. Porque mesmo que o Espírito Santo quem convence, nós precisamos ter o estudo da palavra na nossa mente. Tudo isso precisa estar claro na nossa mente, tudo o que Jesus fez. Por isso, você não deve sair da sua casa sem pedir a direção do Espírito Santo. Que Ele te acompanhe, que Ele nos acompanhe. Outro ponto importante é perceber como Lucas, que é o autor do Evangelho que leva seu nome, e também do livro de Atos, ele vai nos relatar sobre as ações do Espírito Santo na igreja primitiva. Perceba que Lucas nos escreve que Ele, o Espírito Santo, é quem causava a unidade entre os discípulos. Era o Espírito Santo quem trazia as pessoas para serem batizadas na igreja. Era o Espírito Santo quem mantinha a igreja viva. Era Ele quem fazia o coração e mente dos fiéis se tornarem apenas um. Um só coração e mente. O Espírito Santo foi o agente que abençoou a vida de Estevão para dar seu testemunho. Ele guiou Filipe até o Etíope e convenceu este para ser batizado. Foi o Espírito Santo que convenceu a Pedro para ir à casa de Cornélio. E ali se manifestou na vida daquela família gentílica, mostrando a aceitação de Deus por eles, quebrando os preconceitos do apóstolo Pedro. Foi o Espírito Santo que abriu o caminho através de Paulo para que este Evangelho fosse pregado em todo o continente europeu. Então, sabe amigo, cuidado para não achar que é você ou eu quem faz as coisas por Deus. Na verdade, é Deus quem faz as coisas por meio de nós, de você e de mim. Muito cuidado para não assumir a glória do que o Espírito Santo tem feito através de você. Tá bom? Muito cuidado com isso. Amigo, preste atenção. Não é porque o Espírito Santo que faz a obra que nós não devemos nos preparar. Eu quero repetir isso. Foi Ele quem revelou e inspirou a Bíblia e hoje ilumina a mente das pessoas para entendê-la. Sendo assim, precisamos estudá-la. Perceba que no livro de Atos, as grandes transformações foram realizadas quando as Escrituras eram ensinadas e testemunhos da ação deste Cristo eram compartilhados. Perceba que este é o caminho que Deus escolheu para a vida de sua igreja. Sabe amigo, quando ensinamos as Escrituras, as pessoas e compartilhamos as ações desse Jesus, são nossas as palavras que as pessoas ouvem. Mas é a voz do Espírito que chega à mente dessas pessoas. E unido conosco, o Santo Espírito transforma a vida dessas pessoas e transforma todas essas informações em decisões. Agimos em parceria com o Espírito Santo. E Ele nos usa para alcançar e salvar vidas pelo mundo afora. Não quer você ser um instrumento de Deus? Meu sincero desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Você aceita esta bênção? Então ore comigo agora. Grande Deus, ajuda-nos Senhor a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Ajuda-nos a entender que esta missão que o Senhor deixou é algo compartilhado. Ajuda-nos a fazer parte disso e nos usa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero te lembrar, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seus comentários, dê um like no vídeo. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau.